Já pensou em realizar pagamentos apenas aproximando o seu celular da maquininha de cartão? Então vem comigo que a gente simplifica as carteiras digitais pra você. As carteiras digitais trazem muito mais praticidade pro seu dia a dia. Você consegue fazer pagamentos usando apenas o seu celular, sem digitar senhas ou precisar ter seu cartão físico com você. Muito mais seguro, né? Além disso, você pode adicionar na sua carteira digital tanto o seu cartão físico quanto o seu cartão virtual. Ou seja, você pode fazer compras no mesmo dia da aprovação da sua conta digital. E pra começar, nós vamos falar daquele que vocês pediram, esperaram e finalmente chegou por aqui. O tão sonhado Apple Pay. Com ele, você pode usar o seu aparelho pra realizar pagamentos em estabelecimentos que tenham a maquininha NFC. Aquela por aproximação. Além de sites e apps que também tenham integração com o sistema da Apple. Pra poder usar, é só cadastrar o seu cartão dentro do app do Inter ou no aplicativo Wallet do seu celular. Clicando no mais, que aparece no canto superior direito. Aí, é só adicionar as informações do seu cartão e seguir com o processo por lá. Se você quiser fazer o processo pelo app, basta acessar a aba Cartões, Configurações, clicar em Cartão, escolher o cartão a ser inserido, físico ou virtual, e depois Apple Pay. Na hora do pagamento, você deve pressionar duas vezes o botão de início. Ou o liga e desliga, no caso dos aparelhos mais novos. Depois, você faz a autenticação com a sua digital ou reconhecimento facial. E aproxima o telefone da máquina. Pra você saber se você pode utilizar o Apple Pay em um estabelecimento, é só conferir se a maquininha tem estes símbolos. E como o Inter é completo, quem tem um aparelho Android pode usar tanto o Google Pay quanto o Samsung Pay. Vamos começar pelo Google Pay? Pra usar, é só baixar o aplicativo e adicionar o seu cartão como forma de pagamento. Na hora de usar, é só aproximar a parte de trás do seu celular da maquininha. E em compras online, é muito fácil também. Basta você selecionar Google Pay como forma de pagamento. Agora, chegou a hora do Samsung Pay, que é um grande conhecido dos nossos clientes, já que vocês aproveitam essa facilidade desde 2017. Para ativar, também é só baixar o aplicativo do Samsung Pay e adicionar o seu cartão. Muito legal, né? E se você ainda tiver dúvidas sobre como funcionam as carteiras digitais, basta acessar os links que estão aqui na descrição do vídeo. E se precisar de alguma ajuda, pode contar com a gente também nos comentários. Até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho